Essa acho que a gente tocou no inferno aí umas semanas atrás. Compra, exatamente. Porque eu sou um cara bonito, me fiz com bem. Sempre compro roupas bonitas para ficar bonito. Essa música eu dedico, único e exclusivamente, a mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dá, não, não Mas se luta eu vou perceber Mas não a gente vai acelerar E as horas aparecem lá Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, 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 não RUN! RUN! RUN!